Futuro imediato da sua vida amorosa, o que vai acontecer de imediato na sua vida amorosa? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1 é o cristal da cor verde, opção 2 é o cristal da cor amarela. Pra você que escolheu o cristal verde, o seu futuro imediato na vida amorosa, é a felicidade que você tanto quer, seus caminhos estão abertos pra sua vida amorosa, pra você realizar um sonho, tá? Algo que tá demorando muito, vai acontecer agora, caminhos abertos. Opção 2 é o cristal amarelo, futuro imediato na sua vida amorosa. É uma grande alegria, uma construção de uma família ou a volta de alguém pra sua família ou você materializando algo familiar que você quer muito. Participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí E aí E aí